Todo ano me pedem bola, videogame, skate, mas posso dar uma dica? Peça um plano Unimed, é muito melhor. Com Unimed você tem a maior cobertura médica do Brasil, com mais hospitais, laboratórios e especialistas que qualquer outro plano de saúde. Assim você fica protegido e aproveita muito mais natais para pedir o que você quiser. É só ligar nesse número. Quem tem Unimed fica assim como eu, rindo à toa.